Imagine sufocar com um pedaço de barata ou cair no mar após um voo de mais de 20 horas com balões. Parece loucura, eu sei, mas essas são as 10 mortes mais inacreditáveis que vão deixar vocês, ó, que eles caem. Mas você que já me acompanha aqui já vai deixando um like no vídeo. Ou você que é novo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho pra acompanhar os vídeos que estão saindo toda semana. Então roda a vinheta! Não tem vinheta. E em 1567, Hans Steiner, um governante de Baunau na Áustria, ostentava sua barba de míseros 1 metro e 40 centímetros. Já começa errado, né? Quem tem uma barba desse tamanho? Pois é, mas normalmente o Hans, Hansinho, ele mantinha sua barba enrolada ali, bem cuidada e guardada dentro do seu bolso. Pra evitar que as pessoas tropeçassem ou que ela sujasse. Pelo visto ele cuidava melhor do que muita gente que cuida do cabelo hoje em dia, né? Pois é, mas infelizmente a barba foi a causa da morte dele. Em 28 de setembro de 1567, em Baunau, houve um incêndio. E como ele era o prefeito da cidade, ele tava no centro de toda essa confusão. Foi então que a barba dele caiu do bolso, ele tropeçou, caiu e quebrou o pescoço. E antes de ser enterrado, ele teve a sua barba cortada. E ela foi armazenada numa caixa de vidro, numa estante do Museu Histórico da cidade. E atualmente recebe milhares de visitantes por ano pra ver a barba do cara. Em 1975, Alex Mitchell morreu enquanto assistiu um episódio de The Goodies. Após 25 minutos de riso incontrolável, o cara faleceu. E literalmente caiu no sofá e morreu de insuficiência cardíaca. Literalmente morreu de rir. E descobri que existe uma tal de hilaridade fatal, que literalmente mata a pessoa de tanto rir. Na verdade, ela morre de insuficiência cardíaca. A... 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 Jasmine Beaver, do Reino Unido, foi hospitalizada em 7 de setembro de 2019. Essa moça, a Jasmine, ela sofria de peritonite, que é uma inflamação na parede do estômago, numa membrana fina, que geralmente é causada por bactéria ou fungo. E no caso dela, foi causada por uma bola de pelo. Desencadiou uma úlcera que estourou e os órgãos dela, consequentemente, pararam de funcionar. Literalmente morreu porque comeu muito cabelo. E essa causa da morte dela, geralmente é associada a um distúrbio psicológico, em que a pessoa, ela arranca os próprios pelos do corpo. No caso dela, ela não só arrancava como comia. Eu acho que eu nunca vi isso. Nem conheço ninguém que coma cabelo. Eu já vi gente que come sabonete. Chupa toalha molhada no varal. Em 1994, Jeremy Breno, um adolescente americano de 16 anos, surtou. Literalmente, ele explodiu, pegou um taco de golfe, bateu num banco de madeira. O taco quebrou e uma lasca afiada, furou o coração dele. Em abril de 2008, Adelir Antônio se preparou para um ato ousado. Sentado em uma cadeira suspensa por mais de mil balões, ele pretendia passar 20 horas no ar. Em uma viagem de balões que começava no Paraná e terminava aqui, no Mato Grosso do Sul. Oito horas após a partida, o mau tempo desviou em 180 graus o percurso que ele pretendia seguir. Foi quando ele tentou ligar para o pessoal que estava dando assistência ali para pedir ajuda. Mas, infelizmente, era tarde demais porque o padre já estava sobrevoando o mar. E ele perdeu o contato com a equipe que estava auxiliando ele. Adelir desapareceu no Oceano Atlântico. Diversas buscas foram realizadas envolvendo a marinha, a aeronáutica, um grupo de mergulhadores. Mas não conseguiram encontrar o corpo dele até hoje. Encontraram somente uma porção pequena de balões. Agora imagina essa situação comigo. Você sai para pescar. Não sei se você é um pescador nato. E eu acho que, no mínimo, o que você vai tomar cuidado é para que nenhum peixe entre na tua boca. Isso parece o básico do Manual de Sobrevivência. Porque Robert Majega, um pescador de 47 anos da Tanzânia, saiu para pescar em 2016. Fazer sua pescaria diária. E acabou mal sucedida. Infelizmente, um peixe que ele havia acabado de pescar, acabou pulando na boca dele. O animal ficou preso na garganta dele. E ele acabou falecendo. Asfisiado. Essa palavra que eu não sei que fala. Acabou morrendo sufocado. Agora me fala uma invenção da tua vida que já deu certo. Um italiano, conhecido apenas como Fábio, ele largou o emprego em uma fazenda de ostras para virar um motorista de caminhão. E no meio tempo, o que ele fazia? Inventava coisa. Inventava bugiganga. E uma vez ele foi até um bar para mostrar para os amigos dele a nova invenção. Uma pistola disfarçada de caneta. Quis tirar uma onda ali com os amigos dele. E resolveu testar a pistola dele de caneta. Infelizmente, ela funcionou. E ele morreu. Esse foi um dos casos que mais me deixou chocado. Porque para a pessoa fazer uma coisa dessa, ou ela tem que estar muito insana. Ou ela já perdeu o amor à vida. Em 2010, um sujeito na Coreia do Sul, dirigindo um carrinho daquele de shopping, sabe? De bichinho. Pois é, aquele carrinho que você bota o teu irmão para andar. Um cara, um adulto, estava dirigindo um carrinho daquele num shopping. Quando ele tentou entrar no elevador com esse carrinho. Mas a porta já estava fechada. O que você faria numa situação dessa? Vou dar a meia volta. E ir embora. O que ele fez? Eu vou entrar. Literalmente, ele forçou a porta até ela quebrar. E ele caiu no fosso do elevador. Infelizmente, ele também morreu. E você encontra o vídeo completo no YouTube. Em 2012, na cidade de Palm Beach, nos Estados Unidos, surgiu um concurso de comer baratas. O curso de comer hambúrguer, pastel, cachorro quente, batata frita, ninguém faz. Mas mesmo assim, Edward, a Sheld, de 32 anos, resolveu participar. Após engolir tufos e tufos de barata, o competidor não resistiu. A causa da morte foi denominada de asf... A causa da morte foi denominada de asf... Sufocamento por ácido gástrico. Em 2012, o americano Gary Banning estava na casa do amigo dele ali, jogando videogame. Uma distração à toa, papo vai, papo vem. O que o cara fez? Se confundiu e quase acabou tomando uma jarra de gasolina. Mas ainda bem que ele percebeu há tempo que o que ele estava tomando ali não era um drink. Era um pouco de gasolina. E ele parou, vou deixar o copo aqui de lado. Só que ele não percebeu que um pouco do combustível caiu na roupa dele. Aí o que ele fez? Teve a brilhante ideia. Vou fumar um cigarro. E infelizmente, acabou morrendo queimado. Trágico, não? Não dá pra acreditar que esse tipo de coisa acontece. Você conhece algum caso desse tipo? Já deixa aí nos comentários que eu quero saber. Não esquece de deixar o like no vídeo. Semana que vem tem um vídeo novo e eu espero vocês aqui, hein? Tchau!